Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. E que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. E quinta-feira é dia de... isso mesmo. Dia de lhe fazer um convite para participar de nossa live que acontece tradicionalmente aqui em nosso canal Salvador Rosa do Deserto, sempre às 20 horas. E sobre o que nós vamos falar na live de hoje? Bom, hoje nós vamos estar dando continuidade à live passada, onde nós falamos sobre espécies de adênio. 11 espécies de adênio que nós encontramos na natureza. Se você não assistiu essa live, eu vou deixar um link aqui em cima para que você possa então assistir. Foi uma live fantástica, mas que não deu tempo de responder às perguntas que vocês fizeram. Então achamos por bem dar continuidade a essa live e hoje estaremos respondendo a todos os questionamentos que vocês queiram fazer. Então lhe convido a vir, a participar, a convidar um amigo e, se possível, a divulgar em suas redes sociais para que a nossa sala esteja completamente cheia e nossa live de São João. Pois é, hoje é São João, uma festa tradicional aqui no Nordeste e eu vou estar junto com você. Eu, Diogo Osmondi e você. Então lhe aguardo aqui em nosso canal, Salvador Rosa do Deserto, às 20 horas, no horário de Brasília. Então até mais tarde e conto com sua presença. Tchau, tchau, até lá.